Ó, moradores do Novo Horizonte estão numa bronca com esgoto a céu aberto. Vamos ver. Isso aqui é a nossa rua, ó. Bairro Novo Horizonte, mais uma vez o esgoto estourou, tá a céu aberto. Ó como que tá. Chega o final da noite, ninguém aguenta o fedor disso aqui, ó. Já não temos rua, ó. Ainda é o esgoto. Aqui no bairro Novo Horizonte, ó. Aqui no bairro Novo Horizonte, ó.